Tá galera, estamos aqui pra jogar uma série de... Do Fugia do Carnaval Do palhaço assassino Parece o palhaço do Oroclon No Roblox Então bora lá Olha lá, o carnaval tá na boca do palhaço Ah, não sei lá disso Carnival, tudo em inglês Vamos lá, passa a catraca Passa a catraca Eita, meu Pula 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 Vou cair A boca, a boca Foi comido pela boca Foi comido Já era, foi comido Eita, mais uma vez Vamos lá Tá, desce, 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 desce Desce Espera, espera É fogo Espero fogo É fogo, é fogo Morri Melhor sorte da próxima virgem Batalha, batalha de outro Tá falando da batalha de outro Desde o muçomano Tá aqui, né Espera as mãos do palhaço O palhaço quer me pegar Corre, corre, corre Olha o fogo O fogo tá alto, hein Corre, corre Corre, pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Caraca, galera Isso pode ser brincadeira Olha que grande, galera Que isso? Olha que grande Nossa, tá de brincadeira com minha cara Ai, barulho chato Quero fugir, barulho chato Barulho chato Quero fugir Barulho chato Ai, não Quem apagou a luz? Ninguém apagou a luz não Mentiroso O criador do jogo Tá mentindo Ninguém apagou a luz Ai, galera Que saco Olha que saco Espera mais uma vez Sem cair Sem cair Sem cair Sei que eu sou um burro, né Bonito sou eu Corre, corre, corre Quase que eu caí Quase que eu caí Na hora que eu parei Bem na pontinha Consegui Abre essa porta Espera Espera Vai andar Abre essa relétrica Espera Armadilha Consegui fugir Agora tem que sobreviver ao palhaço Tem que fugir Tem que subir Do palhaço Para roda gigante Espera O palhaço Olha o palhaço ali, galera Olha o palhaço Olha o palhaço Olha o palhaço Olha o palhaço com uma faca Foge 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 Consegui Consegui fugir dele Olha o palhaço lá embaixo, galera Olha ele me seguindo Olha o palhaço lá embaixo Olha o palhaço lá Olha o palhaço lá Olha lá, galera O palhaço lá Sobe Espera Ae galera, consegui Quase, não cai, não cai Se eu cair já era, vai ter que mostrar tudo de novo O palhaço lá embaixo galera Olha lá o palhaço lá embaixo Devagar, devagar Quase Qual é? Não, esse aqui mesmo Que isso? Que isso que ele está falando? Apenas uma maneira de descer Suba no... O que? Suba no passeio drop Sobe Pronto, fecha Ae Não, pera, pera, pera Não, pera, pera, pera Pura, pera, pera Ae Vai, vamos lá Eita, são armadilhas, hein Quase Eita, faca Uma faca de palhaço Espera Espera, anda Oi, olhei, olhei Quem apagou a luz? Sei lá, de negócio que apagou a luz Fala que merda é essa Consegui E aí, caralho O que é isso? Um portal apenas? Não sei lá, não tem como ler O que é isso? O que é isso? Tem que tomar cuidado pra não cair, eu acho Eu acho que não pode cair Acho que não pode cair Vamos lá, tudo de novo Consegui Tá Tem que tomar cuidado pra não ser atingido pelo fogo Anda, fogo Que demora Vai tomar cuidado É fogo, é fogo Não Mano Esse fogo é muito chato, galera Olha aí, galera Não Vai ter que começar tudo de novo Muito chato esse jogo, galera Até que eu Então, galera Eu vou encerrar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau